Uma manifestação pedindo por justiça está marcada para hoje na frente do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Na noite de ontem, José Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi morto a socos dentro do mercado. Segundo a polícia, ele teria sofrido uma parada cardíaca depois de ser atacado por dois seguranças contratados por uma empresa terceirizada que presta serviços para o supermercado. Os homens que espancaram a vítima até a morte foram presos em flagrante. Um deles é Giovanni Gaspar da Silva, que é policial militar temporário. O outro é Magno Brás, segurança da loja. A investigação trata o crime como homicídio qualificado. Hoje pela manhã, o supermercado amanheceu fechado. Em nota, o Carrefour lamentou o incidente, disse que encerrou o contrato com a empresa de segurança que dará suporte para a família e que desligou os funcionários envolvidos. A polícia civil diz que analisou as imagens das câmeras de segurança e por lá é possível comprovar que o policial trabalhava como segurança do local e não fazendo apenas serviços internos e vídeo monitoramento, como alegou o mercado. De Porto Alegre, Raí Quadros. Uma reunião virtual promovida pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina foi invadida por um grupo de hackers que dispararam ofensas racistas e homofóbicas. A invasão ocorreu no início da semana, durante um evento que discutia a construção de um plano de direitos humanos. Em dado momento, a transmissão, feita pelo YouTube, foi invadida por um grupo de pessoas que gritavam ofensas contra a comunidade negra e LGBTQIA+. O Conselho Estadual de Direitos Humanos repudiou a ação e disse que todas as providências cabíveis foram tomadas. O órgão também pediu a ajuda das autoridades catarinenses para combater a atividade criminosa. Esse já é o terceiro ataque racista registrado em Santa Catarina em duas semanas. Nos últimos dias, os professores do Instituto Federal de Santa Catarina de Araquari foram alvos de textos, falas e imagens obscenas e racistas durante um seminário online. Já a primeira vereadora negra de Joinville, no norte do estado, relatou nesta semana que vem sendo alvo de ataques e ameaças de morte. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.